E aí gente, estamos aqui em mais um circo do Interfel E vamos entrar porque está de cara não Então já se inscreve no meu canal, deixa o seu joinha E se você quiser ficar por dentro dos conteúdos O engraçado que eu vou fazer é só ativar a notificação aí Para você ficar por dentro de todo o conteúdo Até mais, vamos para o vídeo E aí gente, estou aqui né Iniciando aqui a batalha, primeiro preparativo aqui Que a gente já entrou no campo de batalha Depois da atualização, esse é o meu primeiro vídeo aí Do cerco de Interfel O jogo deu uma mudada aí né Para quem não sabe Agora você não precisa mais trazer os seus comandantes Seus comandantes não Você não precisa mais trazer o seu castelo Porque antes, o que acontecia? Você jogava o seu castelo aqui E a aliança inimiga que a gente estava contra A batalha Esse vídeo aqui eu quero dizer para você que eu já gravei ele Estou só falando aqui os acontecimentos Explicando um pouco né A maioria já conhece já o cerco de Interfel É onde você luta aí, toma os postos E você tem que pegar os recursos de Interfel E levar para essas bases de comando aí Aí o pau quebrou viu O pau quebrou, mas quebrou feio viu E aí menino E aí lasqueiro hein Cheguei ali agora Para ajudar Vou rodar lá por trás lá Porque está cheio de gente aí Então eu vou pegar minhas tropas E vou rodar lá pelo outro lado Porque eu ataco o que está com a vida menos lá A minha formação Eu uso a formação de arqueiro Porque a arqueira não tem counter Mas eu boto um Para ir de fina de frente né No seu caso Aí lascou hein E aí Bom Antes de qualquer ação de guerra Você tem que trocar os seus equipamentos Viu Porque Aí você tem mais ataque Nas suas tropas Nas suas comandantes Entendeu É bom sempre estar trocando os equipamentos Para aumentar o banco de ataque Falei o joguinho ali por trás E deu certo Essa aliança aí ela não ganhou Porque De um certo modo Já não tinha chance Que nós provou Que nós é melhor Mas o que vale aqui É a batalha em conjunto Nesse caso aí ó Como a gente Tem Uma quantidade boa De De participante A gente também pode contar Com alguns Cavaleiros aí Fortes né Se você encontrar Que o time inimigo ali também Ele teve uma Ele sofreu uma desvantagem Você pode ver aqui ó Que ele sofreu uma desvantagem Por conta do jogador Nós está precisando Sete jogador a mais Quero pedir desculpa a vocês E não estou gravando vídeo Porque agora chegou Panha de café E aqui eu tenho que estar trabalhando Acabo chegando tarde E acaba que Ficamos engarrados Mas é só Três meses só Já vai acabar E volta As atividades Normal Ano passado foi dessa forma Esse ano vai ser do mesmo jeito Também doerci rapaz Esse perigo que me pegou E eu estou Acabou que eu Não pude gravar um vídeo Mas aqui você vai ficar por dentro Fica aí por dentro De todos os conteúdos Que eu participei aí No fim Da batalha Você pode estar Postando comentário aí embaixo Se você achou Que tipo de vídeo Você deseja ter mais aqui Que é pra mim Que está postando Conteúdo mais interessante Viu Aí menino Aí também foi outro Né Porque A gente Tomamos postos aqui Aqui por cima Você pode ver Que a gente tomou A maior parte Dos castelos A vantagem aqui É nós sempre ter Os castelos mais perto Pra na hora de pegar Os recursos De um interfel Tá mais perto Aqui da base Vou tomar longe Mais longe pra você andar Pra levar o recurso Pra pontuar Que é o recurso Que é o recurso Dar mais ponto Do que brigando Se bem que se não der chance Também brigando Sai mais infância E aí menino Aí o pau quebrou Essa batalha aí foi muito boa Porque apesar do time ter perdido Eles lutou bravamente Até o finalzinho da partida Rolou Rolou pancadaria O bom é que Se a gente tiver Uma aliança Bem grande A gente pode De um certo modo Ter uma batalha Bem mais épica E até entrar E ir no mundial Sair no mundial Já besou Nós sair no mundial Eu sair da aliança Pai com o Brasil Mas a minha aliança É aquela lá Me dá um recurso Aqui porque o reino Tá sobre guerra A gente tem um canal No discord Se você quiser Entrar lá No canal do discord É só você entrar Que você vai ficar Por dentro de tudo Todos os assuntos Você vai poder Aprender a mais Entendeu Sem contar também Que você Vai estar Ajudando a nós A ter uma aliança Muito maior Aqui No caso ali A rainha Essa aqui Que vai com o recurso Ela é a rainha Evidente Sei lá o nome Ela veio ajudar Mas ela A gente tava perdendo Saiu correndo A gente tentou Segurar aqui Se o cara Não derrubar ela Pra ela não perder Ali o recurso Mas vai dar certo Eu acho Ai morreu Só ficou ali Ela foi voltar Morreu Ficou aqui Segurando as tropas Do cara Pra não ir adagar Ela lá Cerco de Interfel Exige muita De muita estratégia Porque você depende Muito de estar Recuperando os postos E tá Segurando pra você Tá trazendo Saco de reforço Mas pode ver Ai Coitado Esse ai vai morrer Vem pra ir sozinho Eu quero lançar Eu quero lançar Aqui uma invasão Só pra lançar Uma invasão Depende muito Do jogador Muito mesmo Eu queria Que eu andava Uns mil jogadores A pessoa Me inscrito No meu canal Tudo pra poder Invadir um reino Ei menino Me inscrito Pra nós invadir um reino Nós ferve lá Esse ai Levou um pau Vai perder Esses postos ai Nós vamos segurar ele Sempre que você fazer Uma formação Pra atacar Você olha os benefícios Que O comandante dá Porque o comandante É muito importante Por exemplo Se você for pegar Se tiver tropa de lanceiro Você coloca o comandante Que da bola Que de lanceiro Pra você ter mais dano Não Dá tudo errado Você ataca E toma mais dano Do que dá Olha pra você ver Um cara só O tanto que tá demorando Olha o liso Um de negros Cercado Pra poder bater Isso ai E ai Acabou né Só alegria Só alegria No mais Isso ai Fica com o restinho Do vídeo ai No mais Muito obrigado Se você gostou Do conteúdo No mais Muito obrigado Se você gostou Do conteúdo Se inscreve no meu canal Ativa a notificação Se você tiver uma ideia Pra poder nos ajudar Você deixa ai No comentário Se você quiser Falar com nós Dando suas opiniões Como é que você Quer estratégia É só você Deixar uma mensagem ai Que a gente vai Acatar No mais Muito obrigado Quero Agradecer o apoio Do Silvio O apoio De alguns jogadores Ai Que ele tá ajudando A gente A defender o reino Então Dedo no like E Tchau Tchau Tchau